Olha a Mercedes aí Cara, se o Jetta estivesse no etanol E não estivesse tão carregado, ela não passava Porque, olha, ela Mesmo que o Jetta estando carregado E o Jetta na gasolina Olha como ela sofre pra passar, olha isso E nem passa, olha Vou tirar o pé por causa do trevo Aqui, olha Porque como eu estou mais pesado Eu exijo mais freio, né moçada Se eu estivesse no etanol, essa Mercedes não pegava beira, eu acho, hein Até voltar pro econômico Tem uma Mercedes aí atrás, moçada Eu não sei que Mercedes que é Mas o cara veio chutadão ali, hein E faz hora que eu não vejo Que eu não vejo É tipo assim, eu tava vindo devagarzinho Aí eu vi a hora que Que os caras se apodou E eu não vi essa Mercedes em horário nenhum, entendeu Mas parece ser potente Mas parece ser potente Olha, é isso que eu queria sentir, entendeu Porque com o outro Jetta A gente já Na cara A gente já sentia que não dava O comparativo não dava pra nós, né Aí com esse aqui Ainda a gente tem um pouco de esperança Mesmo que Bem provável que vai perder, né Uma Mercedes Mercedes, tipo assim É muito difícil ter Uma que é fraquinha, né Sempre A intermediária já é forte A intermediária já Tipo assim A mais fraca já bate um monte de carro Olha, o cara vai passar chutado no pardal A200 Aí O cara passou chutado no pardal Vamos encostar atrás dele aqui É uma A200 das novas E é da mais completa ainda Os farolzão de tudulete E é mais 2016 eu acho que é Porque é QA E não deve ser das mais potentes Porque não tem saída de escape aqui atrás A200 Essas A200 Que motorização será que tem? Sedan Sedan A200 Já nas voltas moçada Que a gente vai ter que ir devagarzinho Vamos ver se ela vai reta Se ela for reta Dá pra gente brincar até A200 Já vi que vai dar bom O carro está parado Achei que estava andando Quantos? 7.5 Deve ser tração integral O nosso é 222 Ela 224 E aí o cara lacrou o pé Vai dar boa A200 A200 Versus Jetta 1.4 250 TSE Ó Está estagnadinho Aparentemente Os dois Tem a mesma potência Retomada depois da curva 202 1600 TSE Vá 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 Segunda D Vá Á력 Vamos lá. Vamos lá. Que cara louco. Que cara louco. Olha a VM que eu falei aquela hora. Mas é um senhor que tá com ela. Aparentemente ele também não tem sem parar. Então vai dar boa. Cargada, hein? Puta que lá, merda. Olha, BMW 328i e A200. Nossa. Seis meses pra eles poderem mudar, entendeu? E agora com ela. Ah, A200 saiu um carro, dois carros na nossa frente. Aí cês já sabem, né? Eu acho que nós já não buscam mais que o cara vai acelerar. O cara vai acelerando, o carro tá acelerando. O cara tá acelerando. Mas nós buscam só se tiver alguma coisa. Porque aparentemente se eu tiver certo... Os dois tem a mesma potência, só que no caso da A200 ela tem 6 cavalos a mais que nós. Na cavalaria, né? Lá é 156. E lá é... 25 ponto alguma coisa quilo de torque. Mas é isso aí, eu não vou nem tentar podar, fazer nada não. Eu não vou atrás dela não. Tá parado o trânsito, ela deve tá aí na frente. Vamos ver, na hora que abrir aqui eu vejo se ela tá aí na frente, se não. Aí moçada, o que que encostou atrás de nós de novo? A mesma A200. Eu achei que nós já não ia alcançar mais ela. E ela tá aí atrás. O que que acontece? Mercedes. Rapaz, aparentemente ela tem 6 cavalos a mais que o nosso Jetta. Né? Aparentemente, né? A ficha técnica que a gente puxou aqui, de momento aqui. É perigoso que depois eu puxo pela placa e tal, ver certinho. Pra não falar abobrinha pra vocês. Mas que nem eu tô falando pra vocês. Aparentemente, 6 cavalos a mais. Vamos ver se nós retoma junto aqui, se nós faz alguma coisa. Vamos ver se nós. O que que o cara tá fazendo aqui? E se esconde um em cima do outro. Vamos ver se nós. Vamos ver se eu não. Vamos ver se nós descendo. A A200 apodou lá atrás também, mas não veio com gol de gás não. Abre aí, amor. Abre aí, amor. Rapaz, não sei o que esses caras estão fazendo, cara. Ah, eu acho que é pintando as faixas. Ah, eu acho que é pintado. Ah, eu acho que é pintado. Ah, eu acho que é pintado. Os caras estão sem dar certo, bicho. Ah, eu acho que é pintado. 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 Espero que vocês tenham gostado. A A200. Aparentemente na retomada eu não sei o que que é. Às vezes é porque o carro tá muito quente, muito carregado. Se o carro tivesse no etanol tinha um desenvolvimento melhor. Na ficha técnica não fala que tem, né? Mas na teoria eu já andei com o carro no etanol. Quando eu comprei tava no etanol. Daí eu vim do Paraná com ele pra cá. E o carro no etanol desenvolve melhor, né? Daí agora a gente tá com a gasolina aditivada. Não é a melhor, mas é a aditivada. Não é a mais ruim também, né? Daí... Mas é isso aí, moçada. Valeu, esse foi o vídeo. Falou, tchau, tchau.